Eu sou a Karina Simões e falo diretamente de Málaga, na Espanha. Foi a cidade de Pablo Picasso, a escolhida pela Triumph, para mostrar para nós a atualização de uma de suas obras de arte, e eu estou falando da Tiger 900. Eu conheci essa nova moto aqui na terra, no asfalto, peguei chuva, subi montanha, desci penhasco, fiz de tudo com ela, porque é para isso que ela foi feita. Se você quiser saber mais, fica aí. Agora na família são só três versões, a GT, a GT Pro, que são motos mais para o asfalto, e a Rally Pro, que é para o off-road. Eles estão falando do visual, que está um pouco diferente, mas o designer que me desculpe, você só vai saber se olhar no detalhe. Essa dianteira mudou, as aletas laterais aqui, essa parte da carenagem também mudou, a frentezinha dela está um pouquinho diferente, mas ela ainda é a mesma e tem aquele DNA que a gente gosta. O coração mesmo é esse tricilíndrico, que é marca registrada das Tiger, e é nele que o quesito performance entra aqui, porque eles mexeram nesse motor, ele foi atualizado, e agora está rendendo 13% a mais de potência. Então são 108 cavalos, se a gente comparar aí, antes eram 95. E além disso, o pico de torque foi para 9 kgfm, já a 6.850 giros. Ela tem bastante força em toda a faixa de rotação, e ela está 9% mais econômica. E o som é o que a gente já conhece. Que zizinho, né? Bom, ela está andando muito, mas parando muito também. Os freios são Brembo Estilema, super refinados, freia muito. Essa moto aqui, que tem um peso partindo dos 219 kg cheia, ou seja, com fluidos e combustível. Tanque capacidade para 20 litros. E eu estava falando dos freios, uma coisa que ela ganhou são as luzes de alerta, de emergência, quando a gente faz uma frenagem muito brusca. Então, por exemplo, a gente veio aqui numa estrada mega sinuosa, entrando forte nas curvas, e quando a pessoa que estava na minha frente freava forte, já começava a piscar aqui o piscar-alerta, e aí isso dá uma sinalizada boa para quem vem atrás. Ótimo! O painel TFT de 7 polegadas é novo, e ele tem um grafismo diferente, então dá um ar, um frescor, quando a gente que está acostumado com esse painel, liga ele aqui. Está bem bonito o grafismo. Tem até 6 modos de pilotagem, para a versão Rally Pro, que tem o modo Off-Road Pro, que desliga o ABS, tanto da roda traseira quanto da dianteira, e também desliga completamente o controle de tração. Enquanto essa GT aqui, ela tem o modo Rider, que você pode ajustar os parâmetros da moto, aí de acordo com o seu gosto. O menu aqui de navegação, também mudou, está um pouquinho diferente. E todas elas vêm equipadas com o sistema Bluetooth My Triumph. Outra coisa bem legal é que ela ganhou uma entrada USB-C, para carregamento rápido do seu celular, do seu GPS, ou do gadget que você usar aqui. Gostei muito dessa borracha que tem aqui no tanque. O banco, ele está mais reto, e ele tem um encaixe diferente aqui para as pernas. Gostei muito, é muito confortável, já entrando nesse quesito conforto. O banco é um ponto alto, e também o guidão, que agora tem um sistema de amortecimento aqui. Aqui a gente está falando de suspensões Marzoc, para a versão GT, que é a mais simples, ela é ajustável manualmente, e para a versão GT Pro, pode ser ajustada eletronicamente na traseira. São 180mm na dianteira, e 170mm na traseira. Aqui ela vem com roda 19 na frente, e 17 atrás, com pneus Metzeler Tourance Next, foram excelentes na chuvarada de hoje. Em nenhum momento a gente se sentiu inseguro, ou o pneu escorregou. Mérito também de toda a eletrônica que tem nessa moto. Então, ela tem uma central eletrônica, que consegue perceber se a moto está inclinada, se o acelerador está totalmente aberto ou não, e ela toma as decisões aí, para deixar a gente no prumo. Então, ela tem um ABS para curvas, e isso é excelente, e é uma moto que, enfim, faz tudo pelo piloto o tempo inteiro. Então, se você vacilar, ela ainda está aí com toda essa eletrônica embarcada, para te salvar. A altura do assento é uma coisa que pega para os fãs de Big Trail, que não são tão altos, e às vezes as mulheres também, que são mais baixas e querem ter uma Big Trail. Aí, se você for baixinho, é melhor ficar com a versão GT, porque ela tem uma altura que vai de 820 milímetros a 840, enquanto a Rally Pro vai de 860 milímetros a 880, e você pode também optar por uma versão com o banco baixo, e aí ajuda muito, você fica com uma moto 800 milímetros de altura, é tranquilo para poder fazer manobras e tal. Essa daqui, ó, ela está com o banco original, tá? Não é o banco mais baixo, e para mim, ó, dá certinho, fica ótimo. Eu fico na ponta do pé, mas é excelente, o importante é ter o apoio aqui. Bom, é uma moto extremamente confortável, além de tudo isso que eu mencionei, ela já tem tudo aquilo que tinha na outra, então tem um quick shifter up and down, iluminação em LED, todos os comandos aqui são iluminados, então você está no ride à noite, você consegue enxergar aqui os comandos ao alcance da mão. Hoje eu usei bastante, porque eu tomei uma chuvarada e fiquei congelando. Usei muito o aquecedor de manoplas e de assento, também é muito fácil, você consegue aqui com a mão esquerda, setar os níveis que você quer, mais quente, menos quente, mas dá um baita adianto nesses países frios, principalmente no inverno. A bolha é facilmente ajustável, ó, com uma mão, quando você está pilotando mesmo, você consegue levantar ou abaixar. E se você gosta de customização, a Triumph está oferecendo aí mais de 50 acessórios, e a novidade é que eles montaram alguns kits, então tem o performance, o protection, o tracker e o expedition, para o seu estilo aí de pilotagem, se você é aventureiro, se você gosta de performance, já tem um kitzinho aí preparado para a sua Tiger 900. Bom, e é aqui, ó, na terra que o bicho pega para mim, e é aqui que a moto tem que se provar, porque quando o piloto não é lá essas coisas, a moto tem que ser. E o que eu fiz hoje com essa moto, com a minha pouca habilidade na terra, ó, já estou querendo trocar a minha GT Pro numa Rally Pro. Eu já andei muito com a versão anterior da Rally Pro e ela era muito distante para mim, pela altura, né, ela tem uma Aro 21 na frente, então já é uma moto mais alta. E aqui eu vou falar para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção, me ajudaram muito no conforto e na segurança de pilotagem. Primeira coisa, o banco é novo e ele está um pouco mais estreito. Aqui eu consigo me encaixar muito melhor e isso fez com que a moto, entre aspas, descesse um pouquinho, né, então eu tenho um pouquinho mais de pé mesmo sem estar com o assento baixo. Mas se você quiser, eles têm a opção do assento baixo que reduz ainda mais 20 milímetros. Eu pude nessa segunda parte do dia experimentar esse assento baixo e aí, ó, ficou demais. Outro ponto interessante para mim foi a posição do guidão, eles mexeram, então o guidão está 15 milímetros mais perto do piloto e isso faz o ride também mais confortável. Eu não passei um susto com essa moto e olha que a gente subiu montanha, desceu montanha, passamos por vários trechos com bastante pedra solta, várias descidas íngremes com pirambeira do lado e eu não perdi o controle da moto em nenhum momento. Mérito também da suspensão, aqui a gente tem Showa na frente e atrás, 230 milímetros de curso atrás, 240 na frente, as suspensões são ajustáveis e é evidente que a gente não precisou mexer nisso porque as motos já estavam prontinhas também com a calibragem correta nos pneus que eles se demonstraram aí excelentes para o nosso ride. Outra coisa que me chamou muita atenção, ela tem seis modos de pilotagem, isso não é novidade para ninguém, eu fui o tempo todo no modo off-road que desliga o ABS da roda traseira, mas mantém o controle de tração. Mas não é o controle de tração do modo road, é um controle de tração off-road. E a parada é tão refinada, mas tão refinada, que te deixa dar aquela escorregadinha com a roda traseira quando você acha que você vai perder a moto, ela dá uma cortada, a gente retoma e vral. Então, assim, eu que não tenho experiência, consegui me divertir, já estava querendo até fazer mais um rolê off-road aqui, com certeza, se você está nesse mesmo nível que eu, você pode aprender muito com essa parceira aqui porque a moto está fantástica. E é isso aí, virei mais fã da Rally Pro ainda. E é isso aí, dá até uma tristezinha no coração a hora que esses rides acabam, porque é muito legal ter a oportunidade de, enfim, pilotar essas motos quando elas são lançadas com a galera da Inglaterra aqui, nesses lugares fantásticos. Hoje, passei por paisagens absurdas. O preço veio ainda bem competitivo, partindo dos R$ 69.590,00 para a versão GT, chegando até R$ 80.490,00 para a Rally Pro na pintura verde ou cinza. Ela tem garantia de dois anos, com assistência 24 horas e intervalo de revisões de 10 mil quilômetros. As novas Tiger 900 já estão disponíveis nas mais de 30 concessionárias Triumph, espalhadas pelo Brasil, e as primeiras unidades chegam agora na segunda quinzena do mês de abril. E quando ela chegar, com certeza, eu vou fazer um teste nas nossas estradas, com o nosso combustível. E é isso aí, se você tiver dúvida ou quiser ver outra moto, escreve aqui para mim. Um beijo e até o próximo Ride. Não se esqueça desse site, ou é um pouco para mim. Não se esqueça. Não se esqueça do dia. Um beijo e até o próximo R$ 10.590,00